Atenção pessoal, mais uma promoção pra você amanhã. Primeiro, continência, né? Olha o que fizeram com o meu cabelo. Que sacanagem, meu. Chiquinho. Chiquinho. Chiquinho é meu barbeiro. Gente fina. Há 33 anos eu corto meu cabelo. Desde que eu nasci. Acabei de falar a minha idade. Pessoal, amanhã vai estar aberta essa loja. Deixa eu apresentar Beto Callas. Nós vamos fazer uma promoção na loja B Callas. Vamos ver quem mata o B do que que é, né Beto? Não, o B do Beto. O B do Beto. Alameda Campinas. 1.048. 1.048 e vai aceitar crédito caro aqui amanhã e vai valer segunda-feira também. Vale segunda-feira. Então, só pra você ter uma ideia. Conjuntinho de bebê, né? É. 300 pau. Isso aqui é um macacãozinho curtinho, né? Qualquer lugar custa 800. Tá. Dá um chorinho, vai. Eu sei que você tem poucas peças. Não, não dá. Quantas peças tem? 50? 40. 40. Vai. Tira o preço. 300. Baixa 100. Vai. 200. Não dá. Vai. 250 pau. Não, 200 pau. Só nessa aqui. Pra acabar, você não vai comprar mais mesmo, vai? Tá bom. 200 pau. Opa, quase caiu no ventilador. Essa daqui, quanto? Essa não dá. Quanto? Essa aí, 300 pau. 300 pau. Quantas peças tem? Tem 100 peças. 100 peças. 100 peças. Só 100 peças? Só 100 peças. 100 peças, 300 pau. Essa daqui, quantas peças tem? 300 pau. Tem 100 peças. 100 peças também, 300 pau. De tudo de criança, essa daqui tem quanto mais? Essa aí tem... Mais 100. Tem 200 peças. Quanto é essa daqui? 400 pau. 400 pau. 200 peças. Bermuda, quanto? 100 pau. 100 pau. Dá uma olhada. Meu, presta atenção. Cara, acorda, Chará. Tá... Ó, presta atenção que vai acabar essas mamatas. 100 pau, hein, meu? Meia. Qualquer meia que tiver aqui dentro, sem nenhuma exceção. Meia legal. Meia legal. Olha aí, ó. Dá um bico. Quer ver de perto? Não, eu vou mostrar de perto. 80 cruzados. Ó, dá uma olhadinha. Tá bom aí? Pouca luz? Quer ver mais de perto? Olha, ó. Tá bom? Meia. 80 pau, Chará. 80 pau. Cuequinha. 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 O tamanho. Cueca adulto. Cuequinho. Cuecão. Cuecão adulto. 100 pau. É isso aí? 100 pau. Dá um chorinho na cueca, vai. 60 pau infantil. Então dá um chorinho na adulto. Os marmanjos. 80 pau. 80 pau, 60 de criança. Meia. 80 pau. O que é isso aqui? É isso aí. É cueca infantil. Dá uma olhadinha aqui. Vem cá. Camisa, calça de linho com prega. Mil e? Lá vai fumaça. Quanto é? 1.800, hein? Choro, choro, choro. Só tem 30 calças. Ah, então 1.500, meu. Não, não. 1.500. 30 calças. O que você vai perder? 1.600. 1.500, vai. 1.500, vai. 1.500, vai. 1.500, Lê. Pra acabar. Olha, eu tô chorando por vocês. Tá legal, vai. 1.500. Legal, meu. Camisa de tricoline, quanto? Camisa de tricoline. Sem choro. 1.600, não pode chorar. Então 1.500, vai. 1.500, 1.500, sem cruzado. Eu pago sem cruzado, sem cruzado. 1.500. Tá bom, vai. Legal, 1.500. Então, pessoal, Campinas, amanhã, Alameda Campinas, 1.048, Becalas. Ó, tem camisa de 200 pau. Quantas camisas tem aqui? Tem 500 camisas. 500 camisas, 200 pau. Camisa, legal. Becalas, aceita a Credicare, abre amanhã, domingo, Alameda Campinas, 1.048. Tchau.